Olá samorais e gueixas do meu canal do YouTube, beleza? Como vocês estão? Vocês estão de boa, vocês estão tranquilos? Então, primeiramente, antes, eu gostaria de mandar um salve para o meu amigo Gerson, gordo da Coreia Falando em gordo da Coreia, hoje tem mitologia coreana Finalmente, voltamos com a mitologia novamente Porém, deixa eu explicar uma coisa antes de começar o vídeo Assim como os mongóis, os coreanos eram xamânicos Ou seja, os deuses dele eram resumidos em forças da natureza Então, eu não vou ter fotos dos deuses porque eu não consegui achar Na verdade, eu só achei do primeiro deus Mas, enfim, sem enrolação, vamos para o vídeo Então, vamos começar com Chiu Yang Que ele seria o deus dos deuses O governante do mundo E ele foi casado com a deusa da natureza Cujo, ele teve dois filhos gêmeos com ela Kuen Baj, Kuen Baj é a deusa da natureza Ela é casada com Chiu Yang e teve dois filhos gêmeos Daesol e Sobeol E ela era responsável por cuidar, obviamente, da natureza e dos animais Sobeol, ele era o deus dos mortais Possivelmente, o deus mais cultuado pelos humanos É o irmão mais fraco do Daebiel Daebiel seria o deus do submundo Que é o mais forte dos irmãos Hayesik é o deus do sol O irmão mais velho da deusa da lua Bem, eu não preciso explicar tanto a função dele Que já está óbvio, né? A deus do sol iluminar o mundo Daesum é a deusa da lua E tem uma história interessante no folclore coreano Que a lua só brilha por causa que ela Conversando com seu irmão Falou que tinha medo do escuro E ele jurou iluminar ela todas as noites Para ela não ter mais medo San Sin Haonin Eu peço perdão se tiver algum coreano Algum estudante de coreano De plantão pela minha pronúncia errada Mas ela era a deusa da fertilidade Elbishin Elbishin seria a deusa da riqueza E também tem o último deus Que eu não vou conseguir pronunciar Que é o deus da plantação Que ele era responsável por vigiar sua plantação De predadores e de pragas nas plantas Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Me desculpem se não teve foto É por causa que os coreanos não registraram os deuses Ou desenhando ou dando detalhes Falou Fui 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 Obrigado.